Ah, tan 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 tan, haha Valeu Duane fazendo a guitarra chorar, né strom E arrebeu naquele peak, meu garoto Olha, nós tá rica e bem novin E ela disse que só quer sentar pra mim Pra esses invejoso afastar de mim Querem ter o que eu tenho antes, não era assim Não era assim, rica e bem novin E ela disse que só quer sentar pra mim Pra esses invejos afastar de mim Querem ter que eu ter antes, não era assim Nós é vida louca, rico e bem novinho Mas ninguém fecha na boca Rasgando as faltantes, rasgada era na roupa Não é porque eu vim do nada que eu vou querer coisa pouca Tu só pode tá de touca E eu não sei se eu vou de Richard, Millie ou lanço um bulova Levo minha de fé nas grifas e compro várias bolsas Pagamento e débito deixa gerente louca Que coisa boba, mal paz na favela, os amigos tá ponta a ponta Rico e favelado pro estado, esse é uma afronta Favor da maré e quem não é nada contra Querem me julgar, mas não querem pagar minhas contas 208, teto solar, com os bancão de couro O que eu conquistei é fruto do meu esforço Que eu ainda não tenho, vou atrás e faço o dobro Olha, nós tá rico e bem novinho E ela disse que só quer sentar pra mim Pra esses invejosos afastar de mim Querem ter o que eu tenho antes, não era assim Não era assim Rico e bem novinho E ela disse que só quer sentar pra mim Pra esses invejosos afastar de mim Querem ter o que eu tenho antes, não era assim Olha nós novamente Corte atualizado, coisa mais pra frente Hoje eu não me importo, sou diferente Perdi o tempo da minha vida e com o tempo se aprende Mas tive força de vontade, não para na frente É difícil aceitar ver Fabilado vencer Eu quero um pouco mais, por isso tenho que correr Minha tropa sabe o que faz, postura deixa render Sabadão é dia de baile, patricinha quer prazer Dia de semana ela vai pegar marquinha Sabe que fica bonita, marola a casa inimiga Quer ter um pouco da minha vida Fala mal que eu tô por cima Humildade e disciplina que me leva a outro lugar Pra minha coroa, uma goma nova eu lancei Hoje tudo que nós lança na pista é foguete Demorou mó tempo pra poder chegar a minha vez Se hoje nós marola, era baby só o de Deus Não era assim, traz pra mim uma Porsche, dois Rolex Sei que a vida é curta e eu vivendo num modelo total flex Oito cat no flat, assim nós se divertimos Daquelas que se abre quando vê o cash cash Nós investe, ela sabe disso Comentou com a amiga que o Iggy tá rico Vivenciando risco, mas não é só sorriso Saudades, meu mano Kevin O funk é compromisso e na quebrada sempre nós que tá Satisfatório quem vem pra somar Nós tá no banco, ventão pra gastar E minha coroa só sabe fogar E aí, lembra do neguinho lá na quebrada? Ah, sou eu e é menor Não tá acreditando se eu sou eu não Desisti só de desistir Olha, nós tá rico e bem no vim E ela disse que só quer sentar pra mim Pra esses invejosos afastar de mim Querem ter o que eu tenho antes não era assim Não era assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau